e equilíbrio, e o CSTR, PFR e PBR. Na verdade, o PFR e PBR é um só, é a mesma operação unitária, com a única diferença é que quando for um PBR, que é um leite empacotado, você vai lá selecionar a opção dentro do PFR, dizendo que ele era um leite empacotado, e daí entrar com as informações relacionadas ao recheio, como, por exemplo, massa do catalisador, densidade do catalisador, etc. Então, para a gente utilizar qualquer um desses cinco reatores no coco, nós temos que configurar o pacote de propriedades ou pacote de reações dentro de uma janela que está ao lado da janela de configuração do pacote de propriedades, que é o que a gente já tinha utilizado anteriormente. Então, a gente sempre iniciava a simulação aqui no T, na configuração do pacote de propriedades, mas adicionando aqui um pacote novo, vamos pegar aqui um exemplo qualquer. Só para ilustrar aqui, vamos colocar... Sei lá... Água... 4... Metano... Exogênia... E CO2... Então, até esse ponto aqui, nada diferente do que o que a gente já conhece, né? Estabelece aqui o model set, ou vem na configuração avançada do pacote de propriedades e faz aqui as escolhas específicas necessárias. Então, até aqui nenhuma novidade em relação ao que a gente já conhecia. E aí eu dei um... Um fechado aqui... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Então até esse momento aqui é o que a gente já conhecia A novidade então vai ser agora nessa aba aqui, Reaction Packages Em que a gente vai ter a possibilidade de configurar o pacote de reações Isso a gente faz obviamente só quando tem um reator presente na simulação Até porque até o momento a gente não tinha se preocupado com isso Então aqui o procedimento é semelhante Então esse aqui é a tela do CORN, aqui é a tela do T Na tela do CORN então a gente também vai adicionar Agora a diferença aqui é que ao invés de escolher o T Então a gente vai escolher o CORN que é a opção padrão aqui de configuração do pacote de reações Escolhido o CORN, tal qual lá também no T A gente tem a opção de pegar algum template, que é algum modelo que já está pronto Ou adicionar um novo, que é o processo que a gente tem feito até então E adicionado então esse um novo aqui Você vai então editá-lo Pode dar um nome aqui para ele E em seguida nós temos que fazer o que? Selecionar então os componentes que fazem parte da parte reacional Então aqui em adicionar Nós temos a opção de adicionar novamente as substâncias a partir do banco de dados Ou de pegar aquelas substâncias que nós já adicionamos agora há pouco no T Então aqui o usuário fica à vontade para adicionar tudo novamente a partir do zero Ou já pegar esses que nós havíamos adicionado anteriormente no T Vamos como exemplo aqui pegar esses que já tínhamos colocado E aqui ele então mostra todos os componentes que nós já havíamos adicionado lá no T E a gente vai selecionar aqueles específicos que fazem parte da reação Então vamos supor que o CO2 não faz parte da reação Então você não seleciona ele aqui Vamos selecionar todos Dá ok Então aqui já estão os componentes adicionados no pacote de reação E em seguida então a gente vem em reactions para informar qual que é a reação presente aqui Então vamos criar, não tem nenhuma reação ainda, vamos criar Vamos dar um nome para ela aqui, por exemplo, reação 1 E quando você então cria ali e dá um nome para ela Aqui aparecem quais são os componentes que a gente já tinha adicionado aqui na aba anterior E aqui com a opção então de nós entrarmos com o coeficiente estequiométrico Lembrar da convenção que a gente tem tanto lá da cinética e reatores quanto da termodinâmica Que reagentes têm coeficiente estequiométrico negativo E produtos têm coeficiente estequiométrico positivo Então vamos supor que a reação seja É um metano O CH4 mais um hidrogênio Dando CO2 mais água Então só fazendo o balanceamento aqui Só para ver os coeficientes estequiométricos Um carbono, um carbono Seis hidrogênio Então 3 água E Na verdade é CH4 mais água Dando CO2 mais H2 Um carbono, um carbono Duas águas, dois hidrogênio Dois oxigênio, dois oxigênio Quatro Quatro Oito Então vamos supor que aqui a gente tenha A reação 1CH4 mais duas águas Então eu clico uma vez aqui No coeficiente estequiométrico do metano E informo menos um Então 1CH4 mais Duas águas Então menos dois Então o metano reagindo com duas águas Resultando Em um CO2 E 4H2 E 4H2 Então reagente, produto Com os coeficientes Respectivos coeficientes estequiométricos Todas as demais opções aqui São opcionais Então obrigatório É só informar Quais são os componentes Que fazem parte da reação E os seus respectivos coeficientes estequiométricos E o restante aqui é opcional Que vai depender do tipo de reator Que eu tiver Então se for simular um reator de equilíbrio Então ter que ticar nessa opção aqui Reação de equilíbrio Se for um reator que envolver catalisador Então vou ter que ticar aqui Falar que é uma reação heterogênea Se eu for simular um CSTR ou um PFR Vou ter que informar aqui a taxa da reação E assim sucessivamente Mas, então enfatizando essa questão aqui Esse é o mínimo que a gente necessita E aqui a gente já pode dar ok Eu estou falando que nenhuma fase foi definida Então aqui na última opção de fases Eu tenho que informar Se essa reação ocorre na fase líquida, vapor ou sólida Então vamos supor aqui vapor E podemos dar ok Então aqui a gente já tem a corrente Com os componentes que nós havíamos adicionado antes E já com a possibilidade de adicionar um reator Então aqui na aba reactors A gente tem então os cinco reatores Que eu havia falado que existem no coco CSTR e o PFR Os nomes são bem transparentes É o que a gente já conhece lá de cálculo de reatores Então o reator contínuo Reator agitado Reator contínuo de agitação perfeita Que seria a tradução de CSTR PFR o reator de escoamento empistonado Então aqui a gente tem para A situação em que Toda a composição dentro do reator é idêntica Aqui a composição vai mudando com o comprimento do reator E o que são esses três outros reatores que aparecem então aqui no coco Nós temos esse aqui que é o reator de conversão fixa Que na verdade não é um reator real É um reator para fins apenas de simulação É um reator no qual nós fixamos uma determinada conversão E faz-se então a simulação para essa conversão fixa Semelhante ao que a gente fazia lá em balanço de massa e energia Em que a gente ainda não tinha estudado reatores Então a gente simplesmente fixava uma conversão Para fazer o balanço de massa e energia É exatamente o que nós podemos fazer nesse caso aqui Então ele só serve para fins de simulação E daí a gente vai admitir que essa conversão que foi fixada Então seja factível de ser atingida na prática Os outros dois aqui O reator de equilíbrio e o reator de Gibbs São dois reatores para cálculo da conversão de equilíbrio Então são específicos para reações que podem atingir equilíbrio químico E então através desses dois reatores Vai se calcular a conversão de equilíbrio Que é a conversão dada então através da termodinâmica Que vai informar para a gente qual que é a máxima conversão Que pode ser obtida para aquela reação Naquela temperatura, naquela pressão e naquela composição São dois porque são dois métodos diferentes de cálculo de equilíbrio Aqui utilizando o método de Gibbs E aqui utilizando a constante da taxa da reação A constante de equilíbrio O cálculo da conversão a partir da cinética de equilíbrio Então também são reatores fictícios Então na verdade esses três aqui Equilíbrio reactor De conversão fixa e o de Gibbs São todos reatores fictícios que existem para fins de simulação Que todo simulador tem eles Por quê? Porque na prática a gente não vai encontrá-los Porque esse aqui e esse é apenas para a gente calcular A máxima conversão de ser possível de ser atingida Que é a conversão de equilíbrio Esse aqui a gente fixa uma determinada conversão Então nenhum dos três existe na prática É simplesmente para fins de cálculo E os únicos que existem entre aspas na prática O CSTR e o PFE Porque mesmo assim eles são reatores ideais Mas eles são idealizações de reatores reais Que podem se parecer muito ou mais ou menos com eles Dependendo, por exemplo, o CSTR Se a agitação for perfeita ele se comporta como CSTR Mas se ela não for perfeita Tiver, por exemplo, canais preferenciais Ou de zonas mortas Ele já se distancia um pouco do CSTR A mesma coisa o PFR Lembrando que quando o reator tem catalisador Então o PBR também a escolha vai ser que o PFR Então o mais simples dos reatores que a gente tem Esse é o reator de conversão fixa Ao selecionar ele já vai aparecer aqui E quando a gente adiciona O Coco então está perguntando Se a gente quer associar o pacote de reações Com esse nome aqui Que foi aquele que a gente criou A essa operação unitária Então aqui o default é responder sim Mas mesmo se você se equivocar aqui E não responder sim Depois a qualquer momento você pode clicar Com o mouse da direita em cima do reator Que vai aparecer a opção aqui De associar pacote de reação a esse reator aqui Então a qualquer momento você pode fazer essa associação aqui Se você não fez ela naquele momento em que ele perguntou Aqui na forma da janela de diálogo Então um reator de conversão fixa A partir de uma determinada corrente de entrada Só vamos especificar aqui Alguns valores aqui de entrada Um ATM Vamos supor aqui 300 graus Celsius E vamos pegar aqui Um CH4 Opa Meio 0.33 0.33 Água 0.63 7 0.33 E vamos colocar uma vazão qualquer aqui Então, isso é uma composição hipotética aqui. E no reator de conversão fixa, o que nós vamos informar? Então, o primeiro conjunto aqui de informações que nós devemos fornecer é se ele é isotérmico, se tem queda de pressão nele ou não, ou se ele vai receber calor, e daí aqui a gente informa a quantia de calor que ele vai receber. Vamos supor que seja um reator isotérmico. Aqui em reações, então, nós temos que adicionar qual que é a reação que faz parte aqui desse reator. Então, RX1 é aquela reação que a gente já tinha criado lá no CORN. E qual que é a conversão? Então, vamos supor uma conversão de 0,9 e para qual componente que é essa conversão? Que, obviamente, uma conversão é para um determinado componente. Então, vamos supor que para o metano. Então, nessa configuração aqui, reaction, eu informei qual que é a reação. Aqui eu especifico se está na forma de conversão ou de extensão. Lembra lá da termodinâmica, né? A conversão, o X ou extensão, que acho que o nome é relatora do Smith e Van Ness, é o XI, né? O XI, a conversão é uma percentagem, né? Uma relação entre o que reagiu em relação ao que entrou. E a extensão é na forma de mols mesmo, é o quanto que reagiu e na forma de mols. O mais comum que a gente usa em reatores, em cálculo de reatores, cinético e cálculo de reatores é na forma de conversão, que é o mais usual para a gente. Então, enfim, a gente informou qual que é a reação na forma de conversão, que é o default, qual que é a conversão, então, e para qual componente que é essa conversão. Nessa aba aqui, o conversion, eu posso pedir que o coco exponha a conversão aqui para algum dos componentes, se for o interesse. Nesse caso aqui, como a gente está fixando a conversão, não tem nem muito sentido. Então, aqui a gente já pode fechar e verificar se tem algum grau de liberdade aqui em aberto. Está completamente completo. E aqui, então, a gente já tem o reator de conversão fixa e vamos colocar aqui um stream report para a gente verificar que estão os valores aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a corrente de entrada e a corrente de saída. Nessa corrente de saída, então, nós temos as novas composições aqui. E vamos colocar aqui na forma, acrescentar aqui as vazões dos componentes. E deixa eu mudar essa vazão aqui para 100. Fica mais fácil a gente visualizar aqui os resultados. Então, o que nós fizemos aqui? Nós simplesmente colocamos uma operação unitária, que se chama reator de conversão fixa, ou seja, aquele reator que a gente fixa a conversão, e fixamos a conversão, então, como sendo de 90% para o metano. Então, se está entrando 33 mols de metano, vamos pegar aqui, 33 vezes 09, então, significa que reagiu 29,7 menos 33, tem que sair 3,3, exatamente o que está aqui. Então, aqui, o que está saindo de metano aqui é o metano não reagido, é os 10% não reagido, e a mesma coisa para a água. Daí, aqui, os demais componentes vão obedecer a estequiometria da reação. Então, como a estequiometria é de 1 para 2, para 1 para 4, então, esses são os mols formados aqui na saída. Então, a gente simplesmente fixa uma conversão, e o coco simplesmente, então, vai fazer aqui o balanço de massa para aquela conversão que a gente fixou. Daqui, obviamente, pode ter mais de uma reação presente no reator, e daí você vai ter que informar qual que é a conversão para cada uma delas. E, no momento, então, que foi calculado aqui o reator, você já tem também o balanço de energia dele. Então, nesse caso aqui, o coco está informando para a gente, de acordo com o pacote de Penn-Hobbson, que foi o que eu tinha utilizado lá na configuração do Ti, que, para que essa reação aqui se processe de modo isotérmico, que foi a nossa escolha aqui, a gente vai ter que fazer essa troca térmica aqui de 3.741 kW. Então, como é positivo aqui, significa, então, que é uma adição de calor que a gente vai ter que fazer. De fato, isso está correto e nem podia deixar de ser diferente, né? Porque essa aqui é a reação de reforma do metano, que é a reação do metano com água, e é uma reação bastante endotérmica, a gente tem que fornecer bastante calor para que ela ocorra, para transformar metano em CO2 mais H2, né? Que é uma das formas mais comuns aí na indústria de petróleo e gás de produção de hidrogênio. Então, é a produção de hidrogênio a partir da chamada reforma do metano, e é uma reação bastante conhecida e estudada, e que é uma reação que demanda muita energia para ela ocorrer. E aqui, então, a gente tem exatamente o cálculo dessa energia para ela ocorrer nessas condições aqui que nós colocamos. Então, é isso que está apresentado aqui nos slides, né? O que nós já acabamos de mostrar aqui no coco. Tudo inicia aqui com o pacote de reações, em que a gente, então, ou pega, adiciona novamente do banco de dados, ou pega do que já foi adicionado no TI. Em seguida, então, nós criamos a reação e, através, então, aqui da escolha dos coeficientes estequiométricos, se forem positivos ou negativos, então, a gente vai ter negativo para reagente, positivo para produto, e zero se for inerte. Então, se tiver algum componente que a gente adicionou aqui no passo anterior, mas que ele não participa da reação, ou seja, ele vai ser o inerte, ele vai afetar, por exemplo, a fração molar, né? Porque o inerte afeta a fração molar, ele pode afetar o balanço de energia, porque ele pode roubar ou adicionar calor ao sistema, mas na reação em si ele não vai participar. Então, isso a gente informa, isso ao coco, na forma de um coeficiente estequiométrico igual a zero. Na sequência dos slides, então, nós temos o primeiro link para a primeira videoaula, em que vocês vão ter a oportunidade, então, de fazer essa configuração com bastante tranquilidade, seguindo os passos aí da aula, e já para uma reação, é para um reator que tem duas reações ocorrendo. Então, vai mostrar a configuração da primeira e da segunda. E na sequência, então, vem, então, os tipos de reatores que a gente tem. Essas são as observações que eu já falei, né? Para que serve, então, o reator de conversão fixa? É esse aqui que nós acabamos de adicionar no coco. Ele é um reator que a gente geralmente utiliza em estágios iniciais de uma simulação. Então, quando a gente está começando uma simulação, mas você não quer enfatizar ou não quer abrir a caixa preta ainda do reator. Então, você quer fazer toda a parte do balanço de massa e energia envolvendo a parte de separação, troca térmica, etc., mas o reator você não quer ainda configurar ele em detalhes e você quer simplesmente fixar uma conversão e fazer a simulação a partir disso. Então, essa operação unitária no coco serve e nos demais simuladores serve para isso. Isso é comum também em estudo de viabilidade econômica, em que a gente, às vezes, quer investigar a partir de qual conversão que o processo fica economicamente viável. Então, no simulador, você quer simplesmente ir variando a conversão sem entrar em detalhamento do reator. Então, isso a gente pode fazer através do reator de conversão fixa. E se a reação for reversível, é uma observação muito importante, a gente deve ter cuidado para reações reversíveis, que são passíveis de atingir o equilíbrio químico, de não fixar uma conversão além do que aquela que a termodinâmica limita para a gente. Então, aqui o cuidado, ao fixar essa conversão, em não fixar uma conversão maior do que a de equilíbrio em reações reversíveis. E qual que é essa conversão de equilíbrio? Podemos calculá-la usando, então, esses dois reatores aqui, o de equilíbrio ou de Gibbs, ou consultando a literatura ou outra informação para saber qual que é a máxima conversão que a gente pode atingir naquelas opções. O reator de conversão fixa, então, a configuração dele nós acabamos de mostrar no coco, então, tem a parte aqui energética. Aqui tem uma observação em relação a essa opção aqui do balanço de entalpia, que o default a gente sempre utilizar, isso que aparece aqui, é usar a entalpia de formação. Então, ao editar aqui o reator, nessa primeira aba, aqui no balanço de entalpia, nós temos aqui três opções, e o default é usar essa opção aqui, F, entalpia de formação. Temos ainda outra opção de usar entalpia, mas sem calor de reação, e usar a entalpia junto com o calor de reação. Esse calor de reação aqui está fazendo referência à configuração que pode ser feita aqui no pacote de reações, quando nós criamos o pacote de reações. Aqui em Reactions, aqui nós tínhamos a opção de adicionar ou não o calor de reação. Isso a gente vai fazer, essa adição aqui, quando a gente sabe que uma determinada reação tem uma certa entalpia. Então, a gente pode adicionar essa entalpia aqui, se a entalpia da reação for conhecida de modo seguro, e fazer o balanço de energia a partir, então, dessa opção. Seria, por exemplo, essa daqui. Caso contrário, caso a gente não adicione, então, o calor de reação, a gente utiliza essa opção aqui de entalpia de formação. O que essa opção aqui está garantindo para a gente? É que o coco vai usar, aqui na opção, então, dos reatores, do reator que a gente está simulando, ele vai juntar o reator com o T e fazer todos os cálculos utilizando, garantindo que a entalpia de todas as substâncias estão na mesma referência. Então, isso é uma garantia, essa opção aqui, que todas as entalpias das substâncias envolvidas na reação estão sendo calculadas usando uma mesma referência. Ou seja, que a entalpia de formação está sendo garantida para todas elas. Então, isso é uma garantia de que todas as energias estão coerentes entre si. Caso contrário, se a gente coloca aqui a opção de calor de reação, que era a outra opção que a gente viu lá no reator, a gente tem que garantir que a base, a referência de entalpia esteja harmonizada. Se a gente não tem essa garantia, não sabe se o calor de reação e as entalpias envolvidas pelas todas as substâncias estão na mesma referência, então, a dica é usar essa opção aqui, porque essa opção aqui faz com que o simulador coloque todos eles na mesma referência. Caso contrário, isso vai dar erros de cálculo no balanço de energia. Você vai obter um balanço de energia, mas esse resultado vai estar equivocado, vai estar errado, porque você está usando referências diferentes para as diferentes substâncias. E do ponto de vista termodinâmico, isso é uma inconsistência, porque no mesmo cálculo você tem que estabelecer a mesma referência para todo mundo. Então, na sequência, a gente tem esse slide em que mostra como que a gente configura, então, tanto o pacote de propriedades quanto o reator de conversão fixa. Para esse que faz parte desse processo aqui, que é chamado processo HDA, ou a hidrodeoquilação do benzeno para a produção de tolueno, que são essas reações aqui. Tem o passo a passo aqui na videoaula. E uma coisa, então, que tinha chamado a atenção é que a gente não pode fixar uma conversão no reator de conversão fixa maior do que a de equilíbrio. No caso, apenas de reações reversíveis, obviamente, porque apenas em reações reversíveis é que a gente vai ter a presença de conversão de equilíbrio. E algumas coisas que a gente aprende lá na termodinâmica e também em reatores, e uma das coisas que a gente pode investigar aqui usando o simulador, é como que a temperatura, a pressão e a composição afetam o equilíbrio. Lembrando que, no caso de reações endotérmicas, quanto maior a temperatura, maior é a conversão de equilíbrio, e para reações exotérmicas, quanto maior a temperatura, menor a conversão de equilíbrio. Lembrando, então, que a conversão de equilíbrio é aquela conversão que, a partir de um certo tempo, ela não se altera mais com o tempo. Ou seja, a gente pode deixar os reagentes em contato com o tempo infinito, que a conversão não vai mudar mais. Então, atingiu a conversão de equilíbrio. Então, a gente vai dizer que, enquanto a conversão está mudando com o tempo, a gente está no domínio cinético, que a cinética da reação é que está dominando. A cinética da reação justamente vai dar essa variação aqui da concentração com o tempo. E, a partir do momento que a concentração fica constante, então a gente atingiu o equilíbrio. Então, nos reatores de equilíbrio, a gente vai calcular exatamente esse valor aqui, esse platô aqui, esse valor que foi atingido aqui. Então, só para a gente recordar de cinética e reatores, esses dois domínios, o chamado domínio termodinâmico e o domínio cinético, aqui a gente tem a ilustração de pontos experimentais em que se levantou, então, a conversão de CO2 e CH4 e CO, algumas substâncias aqui, em função da temperatura. E a gente percebe o quê? A medida, então, que a temperatura aqui, no caso, vai aumentando, para esse conjunto experimental aqui, que é diferente desse de cá, então, são... Aliás, são para substâncias diferentes. Aqui é para o CO2 e aqui é para o CH4. O que a gente percebe aqui? Aqui, em rosa, está destacada a conversão de equilíbrio, que ela só depende da termodinâmica, e aqui a conversão dada pela cinética da reação. Então, a partir de uma determinada temperatura, o equilíbrio passa a dominar. A máxima conversão que a gente pode obter, a máxima conversão física, está sempre limitada pelo equilíbrio. Quando a cinética está dominando, quanto maior a temperatura, maior a conversão, até que ela se iguale à conversão de equilíbrio. E, no momento em que se igualou à conversão de equilíbrio, daí ela vai se estabilizar aqui, e daí pode aumentar a temperatura, que ela não vai se alterar mais. A mesma coisa que a gente vê aqui para o CH4, né? Para temperaturas baixas, à medida que a temperatura aumenta, a conversão também aumenta, mas a partir de um certo valor de temperatura, ela fica limitada pela termodinâmica, e nesse caso aqui, então, uma reação exotérmica, né? Por quê? Porque a gente vê que, à medida que a temperatura aumenta, a conversão de equilíbrio do CH4 está sempre caindo. Então, é uma reação exotérmica. Então, aqui a gente tem a limitação cinética, e aqui a limitação termodinâmica. Então, se a gente fosse configurar aqui um reator de conversão fixa, vamos supor aqui, a qualquer temperatura aqui, né? Vamos supor aqui a 500 graus. Então, a máxima conversão que a gente poderia arbitrar para esse reator seria essa aqui, sei lá, aqui em torno de 40%. 40, 40 e poucos por cento aqui. Por quê? Porque nessa temperatura aqui, essa é a máxima conversão que pode ser obtida para essa reação aqui, independente do tipo de reator que você tiver. E, se a gente configurar um reator de conversão fixa nessa temperatura com uma conversão maior, o coco vai dar algum erro? Não, não vai dar erro nenhum. Ele vai fazer todos os cálculos, o balanço de massa, o balanço de energia, só que esses resultados não têm significado físico nenhum, porque você está impondo que ele calcule uma conversão maior do que aquela que a natureza permite que seja obtida. E lembrar que um catalisador não afeta a conversão de equilíbrio. A gente está vendo aqui para vários catalisadores. O catalisador apenas faz com que a ação fique mais rápida, mas ele não altera a conversão de equilíbrio. A conversão de equilíbrio é fixada somente pela termodinâmica, somente por temperatura, pressão e composição. Então, como eu já havia dito anteriormente, no coco a gente tem dois reatores para cálculo da conversão de equilíbrio. Um é o reator de Gibbs, que ele utiliza como método da conversão de equilíbrio a minimização da energia de Gibbs. e a gente utiliza esse reator quando a gente não conhece a constante de equilíbrio, por exemplo, e não sabe também quem que é reagente e quem que é produto, porque nesse método de Gibbs, todas as substâncias são colocadas lá e ao minimizar a energia de Gibbs e dar, portanto, a composição após essa minimização, o próprio método da minimização de Gibbs vai fazer, então, que as composições calculadas sejam aquelas que correspondem, então, à minimização da energia de Gibbs. Então, a gente não precisa especificar qual que é a constante de equilíbrio e somente a gente tem que especificar qual que é a fase da reação, se é em fase líquida ou que é em fase gasosa. Então, por exemplo, esse conjunto de reações aqui, que é um... parecido com aquele que a gente configurou há pouco, são três reações, na verdade, o processo de reforma do metano são essas três reações aqui, que são as principais que ocorrem. Então, se a gente utilizar um reator de Gibbs, a gente não precisa informar a constante de equilíbrio. Ao contrário do método da constante de equilíbrio, que daí vai utilizar o reator de equilíbrio, em que a gente precisa conhecer qual que é a constante de equilíbrio. Então, a gente vai ter que informar essa constante utilizando uma nomenclatura que o coco entenda. Então, a gente pode calcular essa constante de equilíbrio, que é o K, que a gente aprende tanto na termodinâmica quanto em reatores, a partir da atividade ou da fugacidade ou da concentração máscara ou da fração máscara, etc. Então, é comum a gente ter esse cálculo do K na forma de um produtório. Produtório, por exemplo, lá na termodinâmica, o mais comum, a gente escreveu o K como sendo o produtório das frações molares elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Então, vai ficar o produtório dos produtos elevados a respectivos coeficientes estequiométricos dividido pelo produtório dos reagentes elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Produtos positivos, reagente negativo. Então, ao utilizar esse reator de equilíbrio, a gente tem que informar lá no coco essa constante de equilíbrio usando essa nomenclatura aqui do coco. E essas são as unidades. É uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção porque, por exemplo, se a gente utiliza fugacidade como o critério para calcular a constante de equilíbrio, a unidade da pressão tem que ser em pascal. A mesma coisa, a concentração máscara tem que ser em quilo por metro cúbico e assim por diante. Então, da mesma forma, nós temos uma videoaula mostrando o passo a passo da configuração de um reator desse tipo usando a constante de equilíbrio para essa reação aqui, reação de conversão de etileno a etanol, que é a chamada rota petroquímica de obtenção do etanol. Ela não é muito comum no Brasil porque no Brasil a gente produz etanol a partir da fermentação da sacarose e não a partir do petróleo. Mas, do ponto de vista mundial, é uma rota ainda bastante importante. E, por último, nós temos, então, os dois reatores ideais, os reatores que, como eu disse antes, são aqueles que são possíveis, embora do ponto de vista idealizados, mas são os possíveis de serem encontrados na prática. Então, o CSTR e o PFR, os velhos conhecidos nossos lá de cinética em reatores, né? Para o CSTR, nós temos essa videoaula que mostra, então, a configuração desse reator aqui para a simulação desse processo aqui da produção do metanol acetato de butila e butanol a partir da reação do acetato de metila e butanol. É uma reação em fase líquida e aqui tem, então, o passo a passo da configuração desse CSTR e da mesma forma que a gente tem esse processo de configuração do PFR ou reator empistonado. Ressaltando, então, que no caso de um PBR, que é um reator que tem catalisador, então, ele é configurado da mesma forma utilizando a mesma operação que é o PFR. PFR disponível no coco. E com a opção, por exemplo, de ter tubos com troca térmica dentro desse reator ou não, e daí a gente informa, através da configuração do PFR ou do PBR, quantos tubos que há, a área de seção transversal desses tubos, etc. Então, no coco, aqui nós mostramos, então, um reator de conversão fixa. Nesse exemplo, então, aqui a gente tem um exemplo que já está pronto para ser baixado no site do coco, a utilização de um CSTR. Então, aqui a gente já tem mostrando um reator com processo de separação. Então, aqui a gente tem reagentes, reator e o processo de separação conveniente aqui para separar essa mistura aqui. E, então, aqui na configuração do CSTR, a gente vai configurar a queda de pressão, se ele é isotérmico ou se vai receber, ou se vai ter troca térmica, qual que é a fase da reação, o volume do reator. Então, isso aqui é uma característica, isso é comum também em todos os simuladores, que a gente informa o volume e ele vai calcular a conversão. Em reatores, geralmente era o contrário, em cinética e reatores, na disciplina. Você tinha a conversão e queria calcular o volume. Então, se essa for a necessidade de você ter a conversão e querer calcular o volume, vai ter que ser um processo iterativo, porque você vai ter que fixar um determinado volume, pode fazer um estudo paramétrico para variar depois o volume. E o simulador vai calcular para a gente a conversão. A gente informa quais são as reações, então, que fazem parte aqui desse reator. Essas reações, então, foram configuradas aqui no CORN. A gente informou quais são os componentes e a reação, então, a reação é do acetato de metila, um acetato de metila com um butanol, dando um metanol e um acetato de butila. E aqui está, então, como é um CSTR, a gente tem que entrar com a cinética da reação. Então, aqui, nós temos a cinética da reação com a sua sintaxe, em que a gente entra com a constante da taxa. Então, toda essa primeira parte aqui tem a ver com a constante da taxa. E, em seguida, com a cinética propriamente dita, envolvendo aí a concentração de reagentes e produtos, etc. Aqui é uma reação reversível, então, tem a taxa da reação direta menos a taxa da reação inversa. Essa nomenclatura aqui, como que a gente entra com essa taxa da reação, tem isso completamente detalhado nas videoaulas. E também aqui a gente tem essa opção aqui, que é um wizard, que é uma espécie de um auxiliador para a gente montar a taxa da reação. Então, essa opção wizard aqui, a gente escolhe se essa taxa é em termos de atividade, molaridade ou fração molar, quem que é reagente e quem que é produto, quais são as potências, se a gente está fazendo a reação, se tem apenas reação direta ou se tem direta inversa, etc. É um template que existe para facilitar, depois que a gente dá ok, vai aparecer essa equação nessa forma aqui. Hoje a gente já digita direto e aqui a observação que é extremamente importante é a gente tem que digitar exatamente na sintaxe que o coco exige. Caso contrário, essa taxa de reação não vai ser usada conveniente no reator e daí os resultados não vão fazer nenhum sentido. Então, é um cuidado especial que a gente tem que ter no caso de reatores e lá nas videoaulas isso está bem detalhado mostrando esse passo a passo. Da mesma forma que a utilização então do CSTR, aqui a gente tem um exemplo de utilização de um PFR, que é um reator empistonado, em que a gente informa também o comprimento, o diâmetro, se o reator é na direção horizontal vertical ou vertical, se é a temperatura constante ou não, a parte interna, então o número de tubos, os diâmetros do tubo, se for empacotado, então, que é o caso aqui, com presença de catalisador, então, qual que é a carga de catalisador em quilo por metro cúbico de reação, é o diâmetro da partícula e aqui a porosidade, já me fugiu do nome aqui, a porosidade do leito, o epsilon, e, obviamente, quais são as reações que fazem parte desse reator. E, além, então, do CSTR e do PFR, nós temos os dois reatores de equilíbrio, que nós já mostramos, e o reator de conversão fixa. O reator de conversão fixa, aqui nós temos um exemplo de utilização dele, então, aqui é um processo que a gente pega, reage etanol com água para a produção de DE, do dietil éter, em que a gente, então, tem reação e separação, usando colunas de destilação. E aqui seria aquele caso em que a gente está fixando uma conversão, se a gente vier aqui em reações, a gente tem, então, a conversão aqui 50%, então, a gente está fixando a conversão e, simplesmente, está fazendo a simulação, admitindo que essa conversão aqui seja possível de ser atingida no reator, com o objetivo de calcular o balanço de massa, de fazer aqui a investigação do processo como um todo em termos de balanço de massa e de energia e configuração do sistema de separação. Então, essa é uma outra finalidade. Quando a gente quer focalizar mais no sistema de separação e não dar tanta atenção ao reator, a gente vem e, simplesmente, fixa uma conversão aqui no reator. Mas isso já é útil, porque, como está dentro de um reciclo, qualquer modificação aqui na parte de separação vai afetar o processo como um todo e afetar, inclusive, então, o que vai ser obtido em termos de reagente e produto pelo fato do reciclo aqui. Então, é isso, pessoal. Essa é a visão geral dessa parte de unidade de reação. A gente vai trabalhar com ela essa semana e na próxima semana. Então, essa semana, a próxima atividade vai focar mais o reator de conversão fixa e os reatores de equilíbrio e na próxima semana a atividade vai focar mais o CSTR e TFR. possibilitando, então, no momento em que a gente vê a parte de reator, já começar a pensar numa planta mais completa desse tipo aqui, já que, por exemplo, a parte envolvendo separação e troca de energia, separação por destilação, nós já vimos até então. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, não tendo, nós encerramos por aqui hoje. Até a próxima semana. Valeu, professor, até. E aí E aí E aí E aí E aí